Fala galera dos bastidores, bem vindos ao canal Bastidores da Arquibancada Estamos aqui na sede de General Severiano Dia aqui de manutenção da sede, sede fechada E o trabalho aqui de revitalização na nossa sede continua Hoje é dia aqui de trocar as calhas aqui Das quadras poliesportivas aqui do Botafogo, né? Vocês vão reparar ali, ó Tá rolando ali um serviço ali de manutenção, troca de calha, né? Ó lá, o rapaz tá lá em cima, trocando a calha É exatamente essa aqui, ó Pintura eletrostática O alto padrão, né? Tá trocando as que eram galvanizadas Tinha muito vazamento goteiro aqui, né? Que causava aqui várias poças dentro da quadra E aí a gente tá fazendo esse trabalho aqui de revitalização, né? Mostrando aqui pra vocês Lá na ponta já tá trocada a calha Aqui, ó, tá sendo trocada durante toda a manhã de hoje Vai rolar durante todo o dia, né? Calha trocada lá do outro lado também E eu tô aqui com o vice-presidente social do Botafogo, Thiago Salib Thiago, obrigado e parabéns pelo seu trabalho Como é que tá acontecendo esse trabalho aqui nas quadras aqui do Botafogo? É, essa troca dessas calhas foi uma ajuda voluntária de um grande botafoguense Doou todo o material, toda a parte da mão de obra E tem um acompanhamento também do chefe da manutenção, do patrimônio do clube É, por conta desse problema de vazamento, né? Nos dias de chuva, é, ao largo às quadras Então a gente vai tá resolvendo muitos problemas E futuramente nós vamos solucionar outros problemas aqui na sede Isso aí, Thiago fazendo um grande trabalho aí, né? Esse projeto que também conta aí com a ação voluntária de torcedores Doações e o próprio clube aí com seus funcionários aí Ajudando aí a revitalizar um espaço aí que é pra torcer do Botafogo Tá no coração de todo torcedor, é o nosso clube aqui Em breve revitalizado E a gente vai continuar trazendo aqui no canal Um abraço a todos